Prazer. É, ele me pareceu muito agradável em nosso primeiro encontro. Posso perguntar? Pergunte o que quiser, Sr. Holmes. O que quiser. Julga de alguma forma que Stockton é responsável pela morte de seu filho? Talvez nós todos sejamos culpados. Sei que minha esposa acha que eu sou responsável. Por trazê-la aqui para a Inglaterra, com o bebê ainda tão novo. O clima, Europa. Talvez eu esteja tentando diminuir a minha culpa. Tentando colocar a culpa em outro? Terão que desculpar a minha franquia. Mas é necessário que procuremos encarar a verdade sobre nós mesmos... se quisermos chegar ao coração do problema. Exatamente, Sr. Holmes. A verdade é o que importa. Poderia nos contar sobre a noite em que Stockton veio para o jantar? Me parece que foi quando sentiu que havia algo errado com ele. Sim. Aquela noite eu não entendi bem o que estava havendo comigo. O jantar tinha acabado, sem novidades. Mas confesso que eu estava um pouco desapontado com o nosso convidado. Seu comportamento. A verdadeira natureza da alma. Bem, o que seria? Para alguns, meramente uma manifestação da vontade. Mas a alma volta para Deus. Como os sons que se perdem pelo ar. Assim ensinaram os gregos. A vida é morte, disseram os filósofos. Receio não estar compreendendo. Não acredita em Deus? Os incas, é claro, eram adoradores do sol. Como sabe muito bem a senhora. Os motivos eram meteorológicos. Sem o sol, à noite, sendo homens das montanhas, eles tremiam. Tinha um frio. E os que moravam no litoral? Lá o sol é uma constante. Como um tirano no céu.